O estudo que foi feito no final do ano de 2020 já está alertando que entre 2021 e 2025 a gente vai ter crescimento em muitas áreas de cibersegurança. Então se você é um analista de Service Desk, é um analista de infraestrutura, você trabalha com N1, N2, N3, você trabalha com desenvolvimento, você trabalha com processo, galera, tem espaço na área de cibersegurança. Você não precisa jogar fora tudo que você aprendeu até aqui e começar uma área nova. Isso é algo que é muito bom, porque você pode juntar o conhecimento que você já tem e acrescentar conhecimento em cibersegurança e aos poucos migrar para uma das áreas que mais crescem no Brasil e no mundo. Galera, olha a quantidade de vagas que a gente tem aí para o próximo ano falando de 2021 a 2025.